Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Paulo Farias. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma promoção de milhas entre a Livelo, que é um programa de fidelidade do Bradesco e do Banco do Brasil, e também sobre a Latam Pesce, que é o programa de fidelidade da Latam. Essa promoção se chama Boomerang e vocês vão entender o porquê que ela é muito boa quando aparece e também o porquê que se chama Boomerang, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo se você chegou agora nesse vídeo, beleza? Vamos para o vídeo. Bom galera, eu estou aqui gravando a tela do meu computador, beleza? Para mostrar para vocês o porquê da promoção e como é que ela funciona. Nesse vídeo eu não vou abordar algo técnico da promoção, como é que vocês fazem para procurar alguma coisa do tipo. Eu quero mostrar mais a promoção em si, tá certo? Do que essas coisas mais avançadas. E quando eu começar a soltar mais vídeos sobre isso no canal, com certeza sua promoção vai se repetir, aí eu volto e faço os vídeos melhores, como vocês notaram, alguma coisa do tipo. Esse vídeo é mais para você que não entende e não conhece esse tipo de promoção aqui, beleza? Vamos lá. Essa promoção, como eu falei, ela é uma promoção chamada Boomerang e ela acontece em Talivelo e ela tampece. Bom, e porquê que essa promoção é Boomerang? É o seguinte galera, você vai transferir os seus pontos da Talivelo, que é o programa de fidelidade de banco, para a companhia aérea, que nesse caso é a Latam PES. Os seus pontos vão cair na Latam PES. Então vamos dar um exemplo, se você transferir 100 mil pontos da Talivelo para a Latam PES, esses 100 mil pontos vão cair aqui. Você, nesse caso dessa promoção aqui, você vai ganhar 40% de bônus a mais na Latam PES, ou seja, 40% de 100 mil, seria 40 mil pontos a mais. Então se eu só ficar com 140 mil pontos aqui e vai voltar mais 40% de bônus em cima do que você transferiu, que é o 100, para a Latam PES. Então você ficava com mais 40 mil pontos na Latam PES, ou seja, efetivamente você só precisou de 60 mil pontos para você ganhar 140 lá. Deu para entender? Porque você tinha 100 mil aqui na Latam, transferiu, ficou zerado aqui na Latam PES, ficou com 100 aqui na Latam PES. Eu acho que você só precisou de 60 mil pontos do seu 100 que você transferiu para ficar com 140 mil lá na Latam. Sei que é um pouco complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Nesse caso, você vai ganhar 133% de bônus, porque 60 mil para se transformar em 140 mil, você tem que botar 133% ali em cima, mais os 60 mil que você vai transferir efetivamente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Como eu falei, eu vou fazer mais vídeos sobre isso ainda, mas é mais para explicar como é que é a promoção. Beleza? Bom, eu estou gravando aqui a minha tela, como eu já falei. Esse aqui é um print que eu fiz, porque eu sempre faço prints. Eu vou transferir uns pontos que eu tenho aqui, que eu quero vender no futuro da Latam, no futuro próximo aí. Então eu vou transferir, vou aproveitar essa promoção aqui e vou transferir. Beleza? Esse aqui é um print que eu bati da tela inicial da Livelo, que vamos já para lá. Inclusive, aqui na descrição vai estar o site da Livelo, caso você queira se cadastrar e se você ainda não tiver cadastro, o cadastro é grátis. Você pode ir lá, chegar lá e se cadastrar. E a partir daí você já pode começar a ganhar os pontos. Beleza? Como eu falei, aqui é o site, o print da tela da Livelo, ele já tem já essa informação desde o início, certo? Bom, esse aqui é o site da Livelo. Aqui em cima tem livelo.com.br. Eu já cliquei como se eu fosse transferir e ele já vem para essa página aqui da Latam, tá certo? Você tem que clicar. Vamos voltar aqui, melhor. Bom, esse aqui é a página para você transferir, certo? Ele vem dizendo aqui quando é que acontece a promoção. No caso é de 13 de setembro até o dia 16 de setembro. Inclusive hoje é de 16, tá aqui embaixo no computador, ó. Acaba hoje, mas fica até o final porque você já entende como é que é a promoção e quando for nas próximas você pode ver se você quer participar ou não. E aqui ele fala as regras, né? Então como é que acontecem as regras? Se você não for... Primeiro, se você for do Clube Livelo, você vai ganhar 40% de bônus. Então se você não for, você não vai ganhar nada de volta na Livelo. Então não vale a pena para quem não é assinante ainda do Clube da Livelo. Beleza? Se você não sabe o que é o Clube Livelo, eu vou fazer vídeo sobre isso. Se você está vendo isso aqui no futuro, provavelmente já tem. Está aqui no card e também na playlist desses vídeos que eu tenho de programas de cashback, de milhas e aplicativo de pagamento. Beleza? Vamos aqui para a Latam. A Latam, como é que funciona? Primeiro você tem que sair do Clube Livelo para ganhar umas 40% de volta, certo? A Latam é o seguinte. Se você não for do Clube Latam, que é o meu caso hoje, eu não sou e eu só vou ganhar 30% caso eu queira transferir nessa promoção. Se eu quiser assinar o Clube Latam durante o período da promoção, ou seja, entre o dia 13 e o dia 16 de setembro, eu ganho mais 5% de bônus. Então no caso ficaria 35% de bônus na Latam, certo? Se eu já fosse do Clube da Latam antes dessa promoção, eu ganho mais 10% de bônus. Somando com os 30, fica 40% de volta na Latam e 40% de volta na Livelo. Beleza? Esse daqui é o regulamento. Sempre é bom você ler o regulamento inteiro, tudo isso. Aqui eles falam que o bônus vai ser acreditado em até 15 dias úteis após o fim da campanha. Ou seja, a partir do dia 17 de setembro, no caso amanhã, conta 15 dias úteis para os bônus cair. Tanto da Livelo como da Latam. Muita gente às vezes fala se eu transferir e não cair os bônus, não sei o que. É porque tem esse prazo e tudo. Caso passe esse prazo, aí sim você entra em contato com a Latam, liga para lá, faz tudo isso, porque é para cair os bônus, tá? E é por isso que eu sempre bato os prints de todas as telas que eu vou fazer antes de fazer uma transferência e também antes de comprar com um parceiro para ganhar milhas, né? Comprar em algum site aí, parceiro. Outra coisa importante é isso aqui. Os bônus são limitados a 250 mil pontos de cada programa. Ou seja, eu vou transferir um valor que no máximo, por exemplo, vamos supor que eu transferir aqui um milhão de pontos, na teoria eu ganha 400 mil pontos na Latam e na Livelo. Mas ele fala aqui que você só pode ganhar 250 mil pontos em cada programa a mais. Isso é muito importante. Você não pode transferir então um milhão, se você tem que se referir, sei lá, bem menos, né? Outra coisa muito importante é isso aqui, a validade dos pontos. Vai ser de 24 meses lá na Latam e de 24 meses na Livelo. Isso aqui é muito importante porque caso esses 22 mil aqui, que é o meu saldo hoje, estivessem vencendo, vamos supor que as milhas têm validade, né? E se eles estivessem próximos de vencer, vamos supor que vai vencer agora em outubro. Então, para renovar esses pontos, o que eu faria? Eu transferia eles para a Latam e ganharia de volta na Bem na Livelo. E os dois pontos, quando caem nessa transferência, eles são renovados os pontos de acordo com cada promoção. Nesse caso aqui, ele vai ser renovado por 24 meses, tanto na Latam e 24 meses também na Livelo. Isso é muito importante para fazer a gestão do tempo e não deixar suas milhas vencer, né? Porque deixar as milhas vencer, ninguém merece, não é legal, beleza? Depois disso, você vem para cá e para a transferência. Na verdade, eu esqueci de um ponto muito importante. Vou voltar aqui. Mais importante de qualquer coisa é aqui, porque eu já cliquei. Aqui tem um quadradinho, quando você não se cadastrou na promoção, que você tem que se cadastrar. Ou seja, você só clica nesse quadradinho aí e você já ativou a promoção, né? Que é justamente isso aqui. Aí, você ativou a campanha. Você tem que fazer isso aqui para ganhar os seus pontos bônus, tanto na Livelo como na Latam. Se você não fizer, galera, você infelizmente não vai ganhar, porque isso aqui já está no regulamento, né? Como eu falei, tem um quadradinho aqui, porque eu já cliquei. Inclusive, já bati print isso aqui também. E é muito importante, porque senão você não ganha os seus bônus. Você clica aqui para transferir, certo? Vamos supor que eu vou botar 22 mil aqui. Clica para transferir aqui. Ele vai perguntar se eu quero na regular. O que é isso, tipo de transferência? Regular é demorar até um dia útil, que é igual que você compra na internet, né? Você vai pedir aqui, vai gerar o pedido, vai processar, ele faz tudo isso e geralmente dá certo. Não precisa fazer isso aqui. Porque a imediata, até duas horas, a sua compra, no caso, ou a sua transferência, nesse caso aqui, vai ser processada e vai dar tudo certo. Mas ele cobra uma taxa de mil pontos, então ninguém quer pagar isso, né? Então você faz aqui na regular mesmo. Você bota confirmar a transferência. Ele vai para a última página, né? Vou botar aqui. E nessa última página aqui é justamente o seu carrinho, que é para você confirmar de fato que você quer transferir isso aí, certo? No meu caso aqui, eu boto aqui os 22 mil, porque eu tenho esse total aqui de pontos, né? No caso aqui eu tenho 22.693 pontos. Mas se por acaso eu não tivesse esses pontos, eu também tenho a opção de comprar a diferença dos pontos. Ou seja, se eu tivesse só 4 mil pontos aqui, 4.400 pontos, o que eu poderia fazer? Eu poderia botar aqui nessa opção, certo? Eu iria transferir os 22 mil pontos, mas a diferença dos 22 mil por 400 aqui, 4.400, eu iria ter que pagar esses 727 reais. Ou seja, eu iria ter que pagar aí uma média de 727 reais em 18 mil pontos, mais ou menos, né? De 16 mil pontos e pouco. 17 mil pontos e pouco, na verdade. Por quê? Porque eu não teria, se fosse o caso, eu não tivesse essa diferença aqui. A mesma coisa que eu quiser transferir, por exemplo, 50 mil pontos e só tenho 22. Iria estar aqui outros valores, né? E no caso ia falar, você pode transferir 22 mil pontos do seu saldo e você comprar a diferença que você não tem por um valor X que eles iam me apresentar aqui pra mim. No caso, eu não quero comprar, né? Eu quero fazer isso, mas isso aqui pode ser muito vantajoso em algumas questões. Como, por exemplo, se você quiser emitir já uma passagem que você tem visto na Latam e você fala assim, não, eu só tenho 22 mil pontos, mas a passagem vai custar, sei lá, 200 e tantos mil pontos, porque você vai ganhar ainda os 40%. Então você compra essa diferença e você paga e você faz o cálculo aqui pra saber se vai estar um valor bom de milhas, né? Até 21, até 20 reais por cada mil milhas, eu acho que vale a pena, né? 18, 19, até 20 reais eu acho que pode valer a pena, dependendo do seu, do que você quer. Mas se você fizer isso pra você vender, se você quiser comprar pra você vender, você tem que fazer um cálculo bem mais avançado, que depois eu posso fazer pra vocês aqui também. Por quê? Porque hoje em dia o mercado de milhas está pagando apenas 21 reais em cada mil milhas da Latam. Então se você comprar por 21 ou por mais caro, você vai estar perdendo dinheiro, né? Você tem que comprar abaixo de 21 reais pra você poder vender em 21 e a diferença ser o seu lucro, beleza? Mas nesse vídeo aqui o intuito era mostrar como é que era a promoção Boomerang e Livelo e também mostrar como você faz pra transferir. Depois disso você só coloca aqui fechar o pedido, ele vai gerar o seu número do pedido aí. E depois disso você bate o print com o número do pedido e aguarda fazer o processamento como eu falei. E aí pronto, depois disso aguarda só os 15 dias úteis da promoção, que é pra cair o bônus tanto na Latam e o valor de volta na Livelo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas pra mostrar como é que funciona essa promoção aqui da Boomerang entre Livelo e Latam, Assim é da mesma forma na TAP, também acontece essa promoção de Boomerang, beleza? Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos sobre milhas e mais vídeos avançados também com essas promoções aqui, tá bom? E eu vou falar pra vocês, é tudo isso no universo de milhas, pontos, cashback, cartão de crédito, tudo isso eu quero mostrar aqui no canal. Se você é novo por aqui e chegou por esse vídeo, eu peço que se inscrevam, deixa o like aí, compartilha com o pessoal que deve aprender mais sobre milhas. Depois que eu aprendi a saber mais sobre milhas, eu não quis mais parar, porque esse mundo é muito grande, inclusive, esses pontos aqui eu gerei todos eles de graça, eu vou gerar com bônus pra mim poder vender, ou seja, já vou lucrar aqui nessa operação aqui R$600,00, mas pra frente eu vou ensinar a vocês como é que faz isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, valeu, até o próximo, tchau, tchau! Tchau, tchau!